Explicando juros para crianças Imagine que você é um garoto de 12 anos que quer muito um carrinho de brinquedos Esse carrinho custa o valor de sua mesada que é 20 reais Bastante até, não? Mas tem um pequeno problema Você gastou tudo com doces Ah, estranha se descobri, hein, cara? Mas o seu irmão mais novo ainda não gastou a mesada dele Então você vai dar a falar com o seu irmão mais novo E ele diz que ele pode entregar os 20 reais dele para você comprar o carrinho Mas... você vai ter que pagar um pouquinho mais de volta Ele chama isso de juros Você chama de maldade A questão é que você queria tanto comprar o carrinho que você nem quis ouvir Mas depois que você comprou o carrinho você percebeu uma coisa Esses juros que ele estava cobrando estavam ficando cada vez mais caros Aparentemente era um tal de juros compostos Você aumentava o preço E depois você percebeu que a dívida tinha ficado tão cara que você não ia mais conseguir pagar de jeito nenhum Ruim isso, não? Mas agora Imagine que você não é um garoto de 12 anos E sim um adulto Que seu irmão não é só seu irmão mais novo Ele é o banco E que os carrinhos são as coisas caras que você compra Bem Ah, mesma coisa, não é? Então É, cuidado com os investimentos que você faz Não se envolvam em coisas assim, crianças Não se envolvam em pessoas Obrigado.